A gente vai falar sobre o mais novo tripé da TNF Concept, focado no quê? Em viagem, então o que melhor do que um tripé de viagem pra ser avaliado aqui em Istambul do que esse novo tripé da TNF Concept? Bom, pra você que não sabe, eu tô aqui na Turquia, em Istambul, que eu vou fazer um transplante capilar, isso mesmo Mas o assunto não é sobre isso, dá uma olhada nessa belezinha, cara Eles me mandaram esse tripé e eu já viajei com ele nessa viagem pra Dubai Já fotografei lá em Dubai com ele, já fotografei aqui em Istambul, levei pro centro Fiz umas longas exposições com ele e eu gostei muito do resultado, certo? Ele não vai ser aquele tripé pra uma super produção, pra você segurar ele a 2 metros de altura com a câmera, certo? Ele é um tripé, como eu disse, compacto, né? Olha só o tamanho dele Ele mede 40 centímetros, mais ou menos, quando ele tá fechado dessa forma aqui E fica até com 1,60m de comprimento quando você estende, abre todas as pernas dele e estende a barra central Como vocês sabem, quando você estende a barra central, você perde um pouquinho de estabilidade, né? Então tenha em consideração que quando tá a haste central baixada, ele tem mais ou menos 1,10m Que é bastante, é uma altura boa pra qualquer tipo de fotografia Mas se você for fazer, por exemplo, entrevistas, usar ele pra vídeo, você vai ter que estender essa haste central 1,60m pode parecer pouco, mas quando você coloca a câmera em cima, a câmera aí vai ter mais uns, talvez, 10, 15 centímetros Então você consegue filmar uma pessoa aí de 1,80m sem problemas com esse tripé Não vai ficar olhando pra cima, assim, sabe? Vai ficar numa altura boa dos olhos da pessoa Mas como eu disse, o foco desse tripé não é filmar pessoas É fazer fotografias, fotografias de longa exposição pra você levar na sua viagem Isso aqui cabe dentro de uma mochila Você não precisa nem colocar pra fora se você quiser Eu coloquei pra fora porque eu tinha muita coisa pra trazer Mas se você tiver despachado malo e tiver espaço sobrando, você consegue colocar isso dentro de uma mochila O que é muito prático, né? É muito mais fácil você ter o tripé dentro da mochila do que ter que ficar com ele pra fora Que a mochila fica muito maior, você pode bater em pessoas com o tripé Então não é aconselhável Um grande diferencial desse tripé que eu encontrei é essa modificação das aberturas aqui das secções das pernas Anteriormente a KNF com você que fazia aquele sistema de girar Agora eles optaram por esse sistema aqui de alavanca E é uma alavanca bem legal Isso aqui é plástico, eu devo dizer Mas é um plástico bem durável Dá pra ver que vai aguentar bem o tranco aqui E você consegue abrir as três secções numa tacada só, né? E estender assim Então é bem prático, bem rápido, certo? E como vocês viram quando eu abri, ó Você vê que ele tem uma travinha que ela automaticamente, ó Vai passando de estágio pra estágio Então você tem três estágios de abertura Tem esse aqui que vai deixar o tripé com menor área, mas mais alto Aí tem esse intermediário aqui E tem esse último Que é pra você fazer fotografia bem próximo do chão, né? Aí o tripé vai ficar bem abertão E você consegue fazer fotografia bem próximo do chão Achei bem legal E já é um padrão Isso já é um padrão dos tripés da KNF Concept Qualquer tripé que você comprar deles Vai ter esse sistema, tá? Antes que eu esqueça Eu tenho um cupom de desconto Olha, é um cupom diferenciado Que dá 10% de desconto Nesses tripés aqui Então acessa aí Tá aparecendo na tela agora o cupom Vai ter na descrição também Quando você for fazer a compra lá No finalzinho vai ter uma seção de descontos, né? Então você aplica lá o cupom E você vai ter 10% de desconto O tripé já é um preço muito legal A última vez que eu vi Ele estava na casa de 600 reais 600 e poucos reais, certo? Então você com o cupom de desconto Vai conseguir talvez ele abaixo de 600 reais Por um tripé de fibra de carbono, tá? Lembrando que eles fazem esse exato formato Esse exato mesmo formato Com esse tipo de abertura das pernas aqui Por alavanca em alumínio Aí a versão de alumínio Obviamente vai ser mais barata, certo? A versão de carbono é mais cara Mas você vê que mesmo assim Você consegue comprar ele na casa dos 500 reais Com o cupom de desconto Então é bem interessante Porque a fibra de carbono Além de ela ser muito resistente, né? Eles falam que esse tripé aqui aguenta Até 10 quilos, né? De carga Ela é muito leve, né? Esse aqui é um tripé Que pesa 1.30 kg 1,3 kg Olha só Segura com o dedo muito facilmente, cara É muito leve Você nem vai sentir na sua mochila, tá? Quando você abre ele aqui Ele fica no formato padrão Num tripé, né? Assim ele já fica certinho Eu gostei muito desse sistema de abertura e fechamento Aqui da alavanca central Que virou mais um triângulo Que você consegue exercer mais força aqui, tá? Da mesma forma O que solta a ball head aqui, ó Também É mais uma alavanca Nos outros mais antigos era um círculo E você não conseguia exercer muita pressão aqui, sabe? Pra fixar mesmo a ball head Agora com esse sistema aqui Você consegue exercer muito mais pressão Você consegue fixar melhor a cabeça aqui, tá? E lembrando, né? Como os últimos tripés da K&F Concept Todos eles têm uma trava independente pra ball head Que te dá o movimento aqui Em qualquer ângulo, certo? Separado do panorama, ó Então o panorama tem uma trava adicional aqui Que te dá esse movimento Pra você fazer panoramas Exatamente pra isso Então Muito importante isso É muito importante você comprar um tripé Com travas separadas pra isso Porque se você não tiver uma trava separada Vai ser praticamente impossível você fazer panoramas É muito importante ter as travas separadas Ajuda muito, tá? E a cabeça aqui é toda de alumínio, tá? A trava aqui central também Toda de alumínio E a haste aqui, né? Fibra de carbono Como o restante do tripé Falta dizer ainda Que esse tripé Ele vira também um monopé Você vê que tem essa Essa perna aqui com Essa espuma pra você carregar, né? Confortavelmente Se você girar aqui, ó Você solta aqui E você tem um monopé separado Que é muito útil Principalmente se você faz fotografia De esportes de rua Nossa Um monopé assim é muito útil E aí lembrando que ele vai estender, né? Ele vai estender Como a perna do tripé Então você vai ter um baita monopé aqui E você pode fixar A cabeça, né? Do tripé A ball head aqui Então você tem total liberdade ali pra fotografar Com a câmera no monopé também Que é espetacular Isso aqui pesa absolutamente nada, né? Não vai sentir nada Peso nenhum na sua câmera É difícil fazer review dos produtos da QNF Porque todos eles Os caras realmente melhoram o produto Parece que a cada geração que passa Eles estão melhorando Estão melhorando os tripés E continua o mesmo preço, cara Isso que é impressionante, né? Até a galera que já comprou o tripé com eles Talvez fique sentida Porque vê que o produto melhorou Realmente melhorou E o preço continua o mesmo, né? Os caras estão se superando mesmo E entre a versão de alumínio E a versão de carbono Cara, se você pode Pega de carbono, né? Pô, você ter um tripézinho de carbono, cara É um grande diferencial É muito leve Isso aqui vai fazer você Te estimular a trazer O seu tripé Pro chute, né? Às vezes, ah, não vou levar o tripé É muito pesado e tal Não que o de alumínio vai ser muito mais pesado Mas, pô, o de carbono, cara 1.300 gramas É muito leve, né? Você vai levar em todo chute Então, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado Espetacular o tripé Funcionou muito bem E faltou dizer também Que o plate aqui Como outros tripés da KNF Concept É compatível com a Arca Suisse Que é um plate padrão Da indústria da fotografia Então, mesmo que você não Não queira usar o plate da KNF Concept Que acompanha Você tem como utilizar Plates Arca Suisse Tá legal? Aí você tá se perguntando, né? Ah, o Heitor foi pra Turquia E levou dois tripés Um pra se filmar E um pra mostrar Pois é, galera Não exatamente Vou filmar aqui pra mostrar pra vocês Olha aí o que eu tive que fazer Pra filmar esse review, cara Mesinha Banco em cima da mesinha Câmera apoiada por um powerbank É, não seja só pessoa no chute Tenha um tripé Tenha o tripé como eu tenho aqui Eu só não consegui te trazer dois, né? Pra Turquia Aí ia ser demais de mala, né? A gente se vê no próximo vídeo E até mais Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti